Olha só, Nath, ao longo do dia os pets entram em contato com inúmeros elementos que estão espalhados por todo o ambiente em que convivemos. Esta interação causa curiosidade e ele acaba querendo conhecer tudo ao seu redor. Mas sabia que esta pode ser a causa de um problema para a pele do seu animal? Como os animais não conseguem transmitir o seu incômodo aos donos, é necessário ficar atento ao seu comportamento para identificar qualquer anormalidade o quanto antes. E esse é o nosso tema do quadro Meu Pet. E a gente está recebendo a doutora Malise Gonçalves, que é médica veterinária dermatológica e para a conversar um pouquinho sobre as alergias nos nossos pets, tirar todas as nossas dúvidas, né? Seja bem-vinda, doutora. Eu agradeço o convite, boa tarde para os telespectadores, para todo mundo. Ai, que legal ter você aqui para falar de um assunto tão interessante que é bem comum as pessoas terem animaizinhos com alergia na pele. Quais são as alergias mais comuns que afetam os pets, doutora? Olha, a alergia mais comum nos pets hoje em dia é a dermatite atópica. Essa dermatite atópica é uma alergia genética, o qual o pet desenvolve alergia a praticamente diversas substâncias do ambiente que ele vive. Ah, é? E essa alergia, ela causa uma inflamação na pele, nos ouvidos, nas patas. Nossa, olha! É, e é muito comum. E as alergias, elas são somente na pele ou também existem as alergias alimentares? Sim, as alergias alimentares normalmente cursam também com sintomas que afetam a pele, atrelada a sintomas gastrointestinais também. Mas os sintomas das alergias alimentares e ambientais são bem similares também. Ah, é? Nossa! A gente está vendo aqui algumas imagens. Fala pra gente, doutora. Essa a gente está vendo é uma patinha, né? Uma perninha ali de um cachorro. Isso. O que seria essa alergia? Essa imagem é a pele de um animalzinho que tem a dermatite atópica e que ele está em crise, né? A pele está completamente inflamada por conta aí de uma interrupção no tratamento, né? E isso acaba que essas crises voltam e essa pele acaba se inflamando constantemente, causando sintomas de coceira, lambedura e também abre portas pra infecções oportunistas. Ah, e quais são os tratamentos da dermatite? Olha, o tratamento da dermatite atópica, ele é a base de tratamento tópico com xampus específicos, hidratantes, porque a pele desses animais, ela é extremamente ressecada naturalmente. Ah. Eles nascem com um defeito na barreira cutânea, essa barreira, ela não tem a função de barreira. Então, praticamente, ela é como se ela fosse aberta. Então, os ácaros acabam adentrando essa pele, os fungos ambientais, os pólen de grama. Então, o tratamento tópico é importantíssimo pra fechar essa pele, hidratar essa pele, atrelado aos tratamentos medicamentosos também, que são os antialérgicos, imunomoduladores, pra controlar também os sintomas, né? Da coceira, da inflamação. Doutora, e o diagnóstico? Eles não falam, eles reclamam. Como que eu posso começar a observar, se não vier, né? Desse jeito, é óbvio. Sim. Como eu posso começar a observar? Tem alguma atitude? Claro, tem sim. Esse quadro, ele já tá numa fase crônica, ele já apresenta isso há alguns anos, né? É assim, uns sintomas iniciais. As lambeduras de patas, né? É muito comum. Coceiras no corpo, coceiras na cabeça, aquelas inflamações de ouvido, que a gente chama de otite, que vão e voltam, né? Constantemente. Então, às vezes, aquela coceirinha, o pet se coça constantemente, o doutor observa a pele, não encontra nada de anormal. Isso é muito comum na fase inicial, que o pet apenas se coça bastante, se lame bastante, mas a pele ainda não tem alteração. Então, essa fase tem que ligar ali, né? O alerta e levar no dermatologista pra a gente iniciar uma investigação dermatológica. A gente viu aqui uma imagem, essa daí, que é a caso de otite. Isso, essa é uma otite. Otite, ela tem um cheiro característico também. Sim, a inflamação dos ouvidos predispõe à infecção por fungos e bactérias e com isso, o ouvido infeccionado, ele apresenta um odor meio azedo. É, o cheiro de queijo, né? Exatamente. Não é? O cheiro de queijo. E aí, a gente, pra cuidar dessa orelhinha, porque normalmente acontece isso quando o tutor dá banho no cachorro e não seca, pode acontecer um otite? Olha, esse é, a gente acaba aqui desmistificando isso, porque... Ah, é? Bom saber. Olha só. A maioria dos tutores acaba achando que quando o pet vai tomar banho e volta do bantosa, ele acaba atribuindo a otite, opa, porque não secou direito. Isso. Não tiveram, tomaram os devidos cuidados, mas não. A água no ouvido, o ouvido do pet é autolimpante, assim como o nosso. Olha só. Quando a gente toma banho, é muito comum entrar um pouquinho de água e a gente, né, seca ali o local. Os pets também. E o ouvido do pet, ele é até mais longo que o nosso. Então, entrar um pouquinho de água durante o banho, ele expulsa essa água. É verdade. É. Só vai ocorrer uma otite se esse ouvido já tiver ali uma alteração, já tiver uma inflamação, uma infecção e esse excesso de umidade pode acontecer de ter uma piora. Olha só. Desmistificando isso, né? Mas a água no ouvido, assim, não causa otite. Então é mito, viu, gente? É um mito muito comum. E a gente tem aqui o teste de alergia. Isso. Ah, legal. Esse é um teste muito utilizado na minha rotina, ele chama Prick Test. É o teste que a gente utiliza pra descobrir quem são os alérgenos envolvidos na dermatite atópica. Olha só. Que bacana. São os mesmos testes que são utilizados de seres humanos. Ah, é? E quais alérgenos tem mais ou menos aí, doutora? Bom, normalmente a gente utiliza os ácaros da poeira doméstica, os mais comuns que habitam no nosso colchão, na caminha do pet, no sofá. Gramíneas também. Nossa. É. É muito comum eles serem alérgicos a grama. Que legal. Sim. E alimentos, porque eles podem ser alérgicos a proteínas também nos alimentos. Ao frango, ao boi, que são muito comuns de serem contados em ração. Ah, depois de processada? Sim. Que loucura. É. Os animaizinhos acabam desenvolvendo, muitas vezes, alergia ao frango da ração, ao milho, à soja. Que legal. Ao boi. Eu não sabia que existia esse teste. Muito interessante. É. Muitas pessoas não sabem, realmente. Então, esse teste ajuda, nos auxilia muito, né? A entender melhor esse quadro, a conduzir melhor o quadro, né? Que beleza. E também, esse teste, a gente consegue elaborar um tratamento que chama imunoterapia. Ah, que legal. Isso. A gente descobre do que que os alérgenos é da dermatite atópica e a gente manda produzir vacinas específicas. Que legal. É. Esse tratamento é muito interessante e ele é um tratamento que ajuda esse sistema imune do pet a diminuir essa resposta. Sim. Aos alérgenos e com o tempo diminuindo essas crises também. Então, não tem cura. É algo que você tem que manter ali um tratamento. Exatamente. Esse alerta aí ao tutor, é isso? Não tem cura, infelizmente. Mas a gente tem controle, né? O pet alérgico, ele tem sim uma qualidade de vida, desde que ele seja monitorado, tratado e as crises a gente consegue controlar ao longo da vida dele. É, que bom. É. E, doutora, tem raças específicas que tem mais alergias e outras não? Tem isso também? Sim. Existem algumas raças que estão mais predispostas a desenvolver a dermatite atópica. Ah. Sim. São chih tzus, bulldogs, maltês, yorkshire, os pugs também. Tem uma imagem, inclusive, de um pug do focinho dele que eu achei bem legal. Sim. Olha só. Aqui é um paciente. Olha que dó, gente. Sim. Isso, tadinho. Ele tava num quadro de, né, de alergia muito severa na época e o pug, pra piorar, por ele ter anatomicamente essas dobras, acaba sendo uma região mais úmida, mais quente, propícia também às infecções. Então, junta praticamente todos esses fatores alérgicos, de dobras cutâneas, então ele tem uma, apresentam uma inflamação ainda maior nessa região de face. Os outros animais, como gatos, por exemplo, eles também apresentam quadros de alergia? Sim. Os gatos apresentam menos, porém, a gente acaba vendo que está cada vez mais aumentando os quadros de dermatite atópica em gatos também. Ah, é? Também. Mas por que será, doutora? Tem... Olha, a gente atribui a um modo de criação hoje. Hoje, os pets são considerados como filhos. Sim, exato. Então, eles vivem no nosso domicílio, né? Então, acabam dormindo com o tutor. Sim. Acabam se aproximando também da hora da alimentação e o tutor acaba oferecendo alimentos, né? Diversificados pra esse pet. Então, ele acaba se expondo a muitas coisas. Isso acaba sensibilizando esse animalzinho e ele acaba desenvolvendo essas hipersensibilidades como se fosse uma criança mesmo. Tadinho. Tadinho. E a gente vê aqui a patinha. É dermatite também na patinha, doutora? Essa foto chama pododermatite. É a inflamação das patas, que é um sintoma da alergia. Então, por isso que eles se lambem, porque muitas vezes a pele está acometida, está inflamada. E muitas vezes que eles lambem, a gente vai tentar ver o que é, eles rosam, não gostam. Eles não gostam, né? Eles detestam que mexam nas patas mesmo. E aqui, a gente também tem os mesmos tratamentos que as outras. Sim, aqui é um antes do tratamento, aqui é um depois deles estabilizados. Perfeito, né? É. Qual a importância da higiene, né? Ressaltar aí para o pessoal, de fato, uma boa higiene para o pet. Olha, assim que a gente faz o diagnóstico da dermatite atópica, é importante que esse pet que mora dentro de casa, que o ambiente dele receba um manejo de higiene, né? Que realiza o uso de aspirador de pó, porque o aspirador não levanta a poeira no ar, né? Muitas vezes os ácaros estão na poeira. E quando a gente usa vassoura, a poeira vai para o ar e ele acaba tendo contato. Então, faça uso de aspirador, limpe bem embaixo de móveis, embaixo das camas. Faça a higiene das roupas também, de cama semanalmente. As roupinhas do pet, bicho de pelúcia. Também é importante fazer o uso de capas antiácaros. Ah, legal. Nas caminhas, na cama, no sofá. Essa parte higiênica também. E abrir a casa, né? Manter essa casa arejada, porque os ácaros gostam de ambiente quente e úmido. Então, quando a gente areja o ambiente, a carga de ácaro diminui também. Então, os cuidados com limpeza. E o banho do animal, ele tem um período correto a cada uma semana? Como que é? Normalmente, um animal que não tem alergia, não é necessário que ele faça banho, assim, com tanta frequência. Mas os pets alérgicos, é necessário que eles realizem banhos, de preferência semanais. Ah, que legal. Porque o banho faz parte do tratamento. Como os ácaros podem se armazenar nos pelos, os banhos agem como limpando a pele, os pelos, hidratando a pele também, porque os cosméticos também, hoje em dia, os dermocosméticos de pets estão muito avançados também. Então, é necessário essa limpeza também, porque muitas vezes as bactérias que se acumulam na pele do pet alérgico são eliminadas através dos banhos também. Olha que demais. Ai, anotou aí? Aprendi tudo, viu, Nath? Anotou? Anotei. Então tá bom. Ai, eu também, nosso bate-papo. Nossa, eu gostei muito de vir aqui, adorei o convite. Eu adoro falar dessa área, porque é a área que eu trabalho, que eu gosto muito, de paixão. Que legal. É verdade. Vamos terminar de você vir mais vezes aqui pra gente falar sobre o assunto. Nossa, vai ser um prazer, porque tem muita coisa pra falar. Muito. Vamos falar assim. Pessoal de casa, vai lá no Instagram da doutora, a gente vai deixar aqui pra vocês o arroba dela, arroba a doutora Malise Gonçalves, arroba a doutora Malise, com dois L's, Gonçalves, tá? Sem o seu cedilho, arroba a doutora Malise Gonçalves. Vão lá, tem bastante conteúdo sobre esse assunto, viu, doutora? Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima.